Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Carol e eu, a professora Glória. Vocês sabem o que são jogos verbais? Bom, jogos verbais são todos os jogos em que você só usa a fala para brincar. Exemplo, o jogo de hoje é o jogo da rima, o qual vai estimular nossa linguagem e atenção. Como é que vai funcionar essa atividade? Vocês vão falar palavras e aí o colega vai estar jogando e você vai tentar encontrar uma palavra que rime ou é que você já ouve. Agora, eu e a Glória vamos mostrar para vocês como vai ser essa atividade. Vamos lá? Bom, a Glória vai começar com uma palavra e eu vou tentar ficar com ela, hein? Carol, cantar. Cantar, cantar, dançar. Amor, humor. Muito bem. Delegacia. Bacia. Muito bem. Banheiro. Banheiro, brigadeiro. Ótimo. Agora, eu e a Glória. Correr. Correr? Comer. Boa rima. Panela. Remelo. Sorrir. Dividir. Boa. Perguntar. Perguntar. Perguntar pode ser soltar. Muito bem. Bom, vocês vão fazendo combinações. Exemplo, panela. Combina com remela, combina com janela. E aí, vocês vão combinando rimas com as palavras que a pessoa falar. Bom, essa foi a nossa atividade de hoje. Esperamos que tenham gostado. Envie seus vídeos nos mostrando com quem que vocês brincaram e que novas palavras vocês conhecem. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.